O que é isso? Olha o murinete cantando, olha. Cavalo. Puxa um robalo ou então uma piraúna aí. Tá na minha mesmo. Vai sim, gente. Peraí, 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 peraí. Olha só. Afroxa, afroxa, afroxa aí. Afroxa a minha senhora aí. Não, mas ela tá com peixe, pô. Aqui dela também, ó. Ela tá com peixe grandão aqui, cara. Mas é o nosso que tá pegando. Ah, tá. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. O peixe tá aqui, ó. Olha ali o tamanho da corvina. Olha ali, olha o tamanho da corvina, papo. Pega aqui, papo. Ali, ali, ali. Tá cansado ali. Caraca, que bicho grande. É a piraúna, é a piraúna. Não, não, é a corvina. Piraúna aí. Não, não, vem, vem aqui. É coisa de abóbora da Rosana, a outra é da Cíntia. Caraca. Perdi o alicate. Aí, é a Cíntia, mano. É que é um grande molucco. Caraca, o tamanho da piraúna. Aí, aí. Que lindo. É, né, que enorme. É da Cíntia. Da Cíntia. E quem pegou? Foi ela. Pois é. Caraca, o tamanho da piraúna, mano. Que lindo, gente. Levanta ela aí, levanta ela aí. Afrouxa pra assaltar. Levanta ela aí, sim. Tem que afrouxar. Pega no alicate. Você perdeu o alicate mesmo? O que é? Você perdeu o alicate? Toma, Cíntia. Pera. Aí, ó. Caraca. Aí. Tira onda, hein? Aí. Calma aí. Tô filmando. Tira a foto. Pera aí. Ó, isso aí, ó. Isso aí tem truta pra ganhar o alicate. Isso tem truta. Ó o troféu aí, ó. 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 Ó o troféu aí, ó.